Nesta casa as manhãs são bem agitadas e os responsáveis por isso são essas três crianças Alice de 3 anos, o Yuri de 2 anos e o Pedro de 5 anos de idade E pica muito, e papai passa muitas coisas A missão de controlar a energia das crianças é de Bruna, mãe do Pedro e tia dos outros dois Ela estimula brincadeiras e atividades lúdicas entre os pequenos Tem um horário de brincar, depois traz pra casa, toma banho e leva pra escola Então depois que chega na escola, aí chegam mais calmos, banho de novo Às vezes leva pra praça de novo, que a maioria das vezes traz um coleguinha da escola Então leva pra praça de novo, brinca pra chegar em casa, tomar café e ficarem mais calmos As três crianças da família de Bruna fazem parte da primeira infância, que vai de zero a seis anos de idade Apesar de terem idades próximas, cada uma precisa de uma atenção diferente, de acordo com a autonomia O pequenininho de 2 anos, ele tá na melhor fase, então ele quer comandar tudo Essas três fases a gente vai desenvolvendo e aí vai tentando controlar Segundo essa psicóloga, a primeira infância conta com marcos fundamentais para o desenvolvimento pessoal das crianças É importante a gente estar trabalhando com questões como segurança, autoestima da criança, um ambiente favorável para o seu desenvolvimento Ensinar a criança a brincar, né? Sobre o brincar ela tá trazendo também uma série de aprendizados pra sua vida Da mesma forma que o vínculo das crianças com os familiares tem um papel importante para o desenvolvimento da primeira infância A relação delas com os educadores tem um papel fundamental para desenvolver atividades básicas que são a essência da vida Entendemos que a criança aprende desde o momento que ela entra na instituição até o momento que ela sai Então o aprendizado aqui está presente em todos os momentos O governo federal sancionou uma lei que determina que agosto é o mês dedicado à primeira infância Entre as atenções que devem ser tomadas estão os cuidados com a rotina das crianças E o alinhamento dos aprendizados da escola com a educação doméstica Fatores fundamentais para a absorção de conhecimento nessa fase da vida Pra nós pais, pra nós cuidadores, é importante a gente estar auxiliando dentro do nosso tempo, da nossa qualidade de tempo Estar por dentro do que está acontecendo nessa realidade dessa criança Não entender que a escola anula a responsabilidade e o nosso papel enquanto cuidadores Incentivar, estimular a criança a estar cada vez mais fazendo parte desse processo Porque cognitivamente ela já está preparada para isso Ela já tem habilidades para lidar com esse novo ambiente Que inclusive vai trazer mais uma série de aprendizados e desenvolvimento para ela A primeira infância é dividida em duas etapas De 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos de idade Cada fase conta com características distintas e novas descobertas para os pequenos Por isso, os pais responsáveis devem ficar atentos Primeira coisa, conhecer a fase de desenvolvimento que sua criança está É de fundamental importância saber quais as características Para além desses marcos de aprendizagem que a família precisa saber É importante também que cada família entenda a particularidade e as singularidades de seu filho Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!